Bom dia, pessoal! Aqui agora, Metamorfoses Humanas, ensinando a vocês como fazer um sorvete muito simples, bem basicão, mas gostoso, tá? Para o nosso dia a dia, agora no nosso verão brasileiro, com esses calorões. O que nós vamos utilizar, pessoal? Apenas meia colher de sopa, tá, gente? De liga neutra, tá? Uma xícara de 180 ml, uma xícara pequena de açúcar, tá? Meio litro de leite, tá, gente? Uma colher de sopa de gordura hidrogenada, pessoal. E uma colher de sopa de sabor morango, ok, gente? É muito simples. Essa nossa receita não vai leite condensado, não vai glicose de milho, não vai nenhum outro artifício, leite em pó, nada. Simples. Meio litro de leite e esses três ingredientes, bota no leite de cabelo. Por um minutinho, coloque no seu freezer ou congelador por duas horas e logo, logo você vai ver como funciona o resto. Então, pessoal, a nossa misturinha já está pronta. Ficou duas horas no congelador, tá, pessoal? O que a gente faz agora? Agora a gente entra com o emustabe seleta, tá? A gente vai colocar isso aqui, pessoal, meia colherinha, tá? Porque como eu falei para vocês, é meia medida, meio litro de leite. A gente vai colocar o emustabe e o emustabe vai dobrar, gente, dobrar o nosso churrito, pessoal. Olha isso. Olha que maravilha, pessoal. É incrível, então, o sorvete é prático, rápido, tá? Qualquer um pode fazer, é uma receita simples, não requer um monte de coisa, tá? Você pode comer com grau, né? Você pode comer com frita, você pode agregar aqui moranguinho, ameixa. Eu vou colocar ameixa porque hoje eu não tenho moranguinho. Depois disso, pessoal, depois que você bate, ela dobra, quase triplica de tamanho, o que você vai fazer? Você vai retornar, botar em potes e colocar outra vez no seu freezer, entendeu? Aí ele estará pronto para consumo, ok, gente? E aqui está, pessoal, o nosso sorvete de morango, gente. Prontinho para ser saboreado. Ok, pessoal? Fica a dica, então. Sorvete simples, sem um monte de frescura, para você se deliciar nos dias de verão. Beijo a todos, fiquem com Deus, compartilhem. Bye!